Olá meus amigos, olá amigas, vocês que acompanham meu canal, que veem meus vídeos Eu quero deixar para vocês três músicas do Raul Seixas, três músicas lindas do Raul Para vocês recordarem, compartilhar com os amigos Essas músicas são muito lindas, mais ou menos assim Muitas vezes Pedro você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro, é pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que sinto o paraíso Ou me queimo no topo do inferno Lembro de você, meu pobre amigo Pedro Que só usa sempre o mesmo teto Plantei um sítio no sertão de Peritiba Dois pés de Guacaíba Caju, manga e cajá Peguei na enxada como o pé do catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, pra ver como é que tá Tem abacate, gine, papo, bananeira Filho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola quento, ando feijão de corda Vinte porco, nem volta até o gado no burrar Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho Veio a terra semear Agora veja, companhe a malvadeza Começou a safadeza Todo bicho vem pra cá Vai ser paz É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com as pedras e móveis na praia Eu fico ao seu lado, sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar É isso aí meus amigos Um poporri de três canções lindas do Raul Pra quem curte Raul Música muito bonita Espero que vocês gostem Deixem as digitais, se inscrevam aí Vamos curtir esses sucessos juntos e aprendem juntos Ok? Muito obrigado a cada um de vocês Um abraço Tchau gente Valeu Tchau Tchau Tchau